Olá, tudo bem? Sou eu, Ukla, e hoje o que você vai ver, meu caro jogador de LOL, vai te fazer repensar do que os cheaters e scripters são capazes de fazer nesse jogo. Nós já vimos eles ficarem invisíveis, ter ward indestrutível, conseguir fazer torre em qualquer lugar, farmar automaticamente e, obviamente, esquivar de maneira automática as habilidades. Mas hoje tudo isso cai por terra, você vai ver que os caras conseguem fazer basicamente tudo. Esse vídeo foi gravado na stream do próprio Cheater, que estava fazendo live, streamando. Olha só a quantidade de informações que tem na tela, cara. É impossível você absorver o que está acontecendo no primeiro momento, cara. Tem muita info. Você consegue ver o tempo de recarga das habilidades, você consegue saber quem tem summoner e quem não tem, você consegue ver o range de auto-ataque dos campeões, você consegue ver também o quanto de dano você consegue tirar da vida dos caras, tá? Já vou te mostrar como é que o cara está vendo isso também. Além do tempo para renascer os acampamentos, tanto no minimapa quanto na tela, aparece também no centro da tela. Eventualmente você vai ver quando que determinado fulano usou ultimate, quando que o cara usou flash, se o flash do cara está para voltar, se o ultimate dele está para voltar. Tudo isso e muito mais o cara consegue ver só de usar hack. Então nesse momento a gente vê aí o Yasu com evade ligado e o exploit do E mais Q ligado também. Então tem um exploit no LoL que o script consegue abusar e ele pode optar por ligar no script dele. Na tela você vê também que o Veigar acabou de usar o flash, então você sabe, você é notificado pelo script que o Veigar não tem mais flash. Acabou de usar. A gente vê uns tracinhos também que indicam onde estão algumas pessoas do nosso time. Você vê que a Jana está ali para a esquerda, provavelmente ela está mais próxima. Tem alguns campeões inimigos ali no meio do nosso time que tem uns traços vermelhos indo para lá e um traço vermelho para a direita ali. Ah, na verdade, esse traço mais forte acredito que é o jungler, tá? E o traço mais forte para a direita é o jungler inimigo também. Você vê no minimapa que tem uma vai ali, né? Então o script vai notificando você onde está o jungler. Você vai ver, tem uma parada que você basicamente não toma gank mais. Então olha essa TF. Cara, impossível de entender o que está acontecendo, certo? A quantidade de informação que tem no HUD aí que esse script coloca basicamente é um monte de círculo e quadrado com número, né? Com certeza, assim que o cara começa a usar esse script, ele começa a jogar bem pior porque ele não consegue absorver toda a informação que está na tela. A gente vê a info aí que a Jana acabou de usar o Ultimate. A vai está aí na direita. Aí os traços somem depois que você está muito perto. Então a parada é bem feita, cara. Alguém investiu bastante tempo para fazer isso aí. E o cara obviamente acaba morrendo, né? Porque não basta usar script para começar a vencer no LoL, mas ajuda bastante. E agora você vê. Você reparou o que aconteceu ou não? Cara, dá para mudar as skins do campeão dentro do jogo. Maravilhoso. Não só as skins do seu campeão, mas obviamente do time inimigo. Cada um dos jogadores você clica e você consegue mudar a skin dos caras. Você fala, não, essa galera está muito pobre. Deixa eu dar uma skin para ele. Você consegue também mudar as skins dos Minions, das Wards. Enfim, dá para mudar tudo, né? A dúvida que fica é como que a Riot permite alguém fazer tanta mudança client-side, certo? Como que alguém da própria máquina executando um aplicativo consegue mudar tanta coisa dentro do jogo e ter acesso a tanta informação, cara? Tem alguma coisa errada. Não era para funcionar dessa forma aí. A nossa sorte é que, diferente do CS e jogos de tiro, no League of Legends você não consegue ter tanta vantagem assim, né? Igual nesses jogos de FPS que basicamente você aparece na tela do cara e tu morreu. Se ele tiver chitado. E se liga só. Mode, lane clear. Tem vários modos, cara. O cara pode colocar para ficar dando clear na wave. Ele pode colocar, ó, modo para combar as habilidades automaticamente para ele. Esse quadradinho aí, tá vendo? Você viu que fica tipo um retângulo, olha. Ficando vermelho, ficando verde. Isso aí é mostrando que a frente do seu campeão, que entre o seu campeão e o adversário não está obstruído e que você pode tacar então o seu projétil que porventura foi lidisse com Minions, né? Igual o caso do Zerf, ele tem o E ali que dá stun, entendeu? No caso do Blitz tem o Q que conecta e puxa o cara, assim como o Thresh. Então isso aí mostra quando que o cara pode dar o stun. Tá vendo a vida da Leblanc, que ela tá com uma barrinha meio laranja, um pouco mais claro? Isso aí é mostrando que basicamente o Zerf, ele tem dano para matar ela, tá? Mas, mais à frente na partida e antes também, no começo desse vídeo, dava para ver que, ó, igual aqui, ó. Parte da vida do cara tá um vermelho mais claro, indicando que ele consegue tirar aquele teco da vida dela com as habilidades que ele tem disponível no momento. Mas a parada é que, cara, não adianta ter tanto HUD, tanta informação, se você não entende como o jogo funciona. Isso foi uma conclusão que o Yoda chegou outro dia na live dele, quando ele tava jogando contra um cheater. Normal. Irmão, script não vai te dar noção de jogo, não vai te colocar num nível onde você vai conseguir entender sobre Ghost Lens. Irmão, nem com essa p*** que você tá ganhando, nem com essa p***. Olha o seu nível, olha o nível. Esse tweet, tá? Tava scriptado. Vai rolar um desabafo do Yoda logo menos aí sobre isso. Mas é o seguinte, esse tweet, o Yoda fala, cara, nem com isso você consegue ganhar. Mas, na verdade, os caras conseguem. Esse cara não é o primeiro. Esse jogador estava no ouro temporada passada e atingiu o mestre agora. E demorou uma eternidade pra ele ser banido. E esse, pra mim, é o maior problema. Os caras estão usando o script na cara dura e não tomam um ban. Mas, inclusive, isso já é um assunto batido. Vamos ver o desabafo do Yoda. Olha o nível. Reflexo apenas. Uma máquina. Eu quero uma máquina, literalmente. Eu quero uma máquina. E sabe qual é o f***? Eu vou fazer um desabafo agora, beleza? Passa pro desabafo. No começo do jogo, eu tava jogando contra esse filho da... Não é? Na lane. Aí eu errava um Q, eu tinha inimigo do Q. Qeq. Inimigo do W. Inimigo da skillshot. Qeq. Olha esse cara jogando, velho. Olha esse cara jogando. Ele ainda conseguiu tomar alt-farm pra mim. Tomou três freezes e perdeu a lane phase. Jogando de script, cara. Com um cara... Eu nem midi só. Descer é minha pior lane. Minha pior lane. Mas, obviamente, isso é um caso isolado, certo? Estamos com pouquíssimos scripters aqui no servidor brasileiro. Ou será que estamos? Daenerys ficou meio chocado aí. Ela devia muito estranho. É? Eu tô achando também. Me ajuda. Vem, ela tá descreditada. Se você precisou. Ela tá muito descreditada, mano. Não tá. Não faz sentido. Faz? Não faz sentido. O cara é muito bom, pô. Eu tava na Bush. Eu tava no Bush. Round 2. Tá bom isso? É. Ela joga muito, pô. Esse flash foi diferente. Aí é. TeamMate foi esse, mano. Configura esse script direito aí, pô. Gente, a Lulu passou por baixo do meu último. Gente, não faz sentido. Não faz sentido, né? Acho que ele não entendeu ainda. O cara é fô... Tá cheatado, pô. Então, assim, deu pra perceber que tá cheio de cheater no servidor brasileiro ainda, né? E muitas vezes o que os caras estão vendo é um bagulho parecido com isso aí. Então, o que a gente acaba percebendo, apenas com o visual e o controle do boneco dos caras, é só a ponta do iceberg. E agora se liga só. O Zeraf, o script, ele mostra pro cara aonde o cara foi visto a última vez. Isso é absurdo, malandro. Tá vendo a silhueta ali do cara, vermelhinha? Tem um número zero em cima da cabeça da Shivana e se indica que ela foi vista a última vez faz zero segundos. Ó, e o script calculando o ponto futuro do W da LeBlanc. Isso é absurdo, cara. O script sabe exatamente onde a LeBlanc vai parar. E como que você toma um gank se tem uma régua vermelha apontando a direção do jungler inimigo? Não me parece justo, hein? E como se não bastasse, mesmo com todos esses recursos, o cara não sabe se posicionar. Ele se coloca no meio de cinco réguas vermelhas ali e acaba morrendo. Ó, aqui no começo do jogo dá pra ver bem o negócio que eu falei das silhuetas, ó. Aqui no canto embaixo esquerdo, a gente vê que o galho foi visto a última vez faz oito segundos. E a Renata Gleski ali na esquerda faz sete. Na sequência vai aparecer que essa mira vai sumir ali na esquerda, ó. Tá vendo, ó? Um segundo, tá contando ali a Renata Gleski sumida de novo. E assim que ela aparece, sai essa informação porque elas estão sendo vistas. O bagulho é bem, assim, absurdo. Cara, como que o script consegue colocar na tela o modelo dos personagens, né? Se eles não estão mais ali, velho? Agora digamos que você joga na jungle, tá? Alguma vez já passou pela sua cabeça que o cara estava cheatado porque ele não tomava game? Que se eu duvido, certo? Provavelmente você nunca pensou nisso. Olha o que tá aparecendo no canto inferior da tela. Tá escrito ali, Blue Side Raptors, significa que o jungler inimigo foi visto a última vez nas galinhas do lado azul, certo? Então conforme ele vai aparecendo, essa informação vai sendo atualizada. E na parte direita ali embaixo você tem uma caixa que mostra quanto tempo faz que o jungler não é visto. Então faz 35 segundos. Então sabendo onde ele foi visto a última vez e quanto tempo ele tá sumido, você consegue meio que presumir razoavelmente bem onde que o cara tá, né? Até onde ele pode ter ido. E tem mais, alguma vez você estava jogando na jungle, você foi gankar uma pessoa do seu time e o seu teammate, ele nem viu que você tava lá. Ou seja, você foi gankar e você foi sozinho. Esse script resolve esse problema pra você também. Basicamente o cara que tá usando esse script aí, ele tem uma régua verde que mostra quando o jungler do time dele tá perto. Assim, né? Ele vê o jungler chegando. O cara basicamente não precisa nem mais olhar pro minimapa. Cara, acabei de perceber, olha o que vai aparecer ali no centro em cima da tela, que o aronguejo acaba de ser morto. Até isso, os caras implementaram. Os caras tão trabalhando hard pra caramba, mano. Meu Deus do céu, cara! Olha isso! Olha a vida dos minions. Você tá reparando que a vida dele tá cortada em pedacinhos? Isso aí provavelmente é pra indicar quantos auto-ataques você precisa dar e quantos falta pra matar o minion, cara. Isso não tem no jogo. Olha lá. Modo, last hit, freeze, modo combo, modo last hit, modo combo. Então tem uma série de modos que o cara fica alternando usando hotkeys, certo? Só pra farmar, pra dar last hit, pra fizar. E aqui a gente tem o menu de predict. O cara consegue configurar o quão forte vai ser o predict pra acertar o Q dele, o W, etc. E embaixo tem uma parada ainda mais interessante, que o blacklist settings, basicamente o que eu acho que isso quer dizer é o seguinte. Contra determinados caras, isso aqui não funciona se eu colocar ele na lista, certo? Isso consegue, por exemplo, se um cara começa a me... Então, por exemplo, se um cara começa a suspeitar que eu estou usando o script, eu vou lá e coloco ele na blacklist. E aí, de repente, eu erro tudo contra ele. Ele vai falar, bom, então pelo jeito o cara não tá cheatado. E aí você vê o menu aí que eu comentei, cara. Last hit no X, pra frisar o Wave é no F1 e por aí vai. E engraçado que provavelmente esses caras não sabem nem o que é frisar o Wave, né? Tem que ter um manual explicativo de termos, dicionário do LoL acompanhando o script. E se liga só, ali na esquerda em cima tem alguns status, né? De alguém que tá selecionado. E entre os status que tá aparecendo ali, aparece também o tempo de recarga do flash do usuário. Então, os caras colocaram essa informação em tudo que é lugar. Então, é basicamente contra isso que a Riot tá lutando. E enquanto a gente acha que os caras só tão conseguindo desviar das nossas habilidades, na verdade o problema é bem maior. Se gostou desse vídeo, deixa o seu like, ajuda demais. Se inscreva no canal. Valeu, tchau!